Voltamos a apresentar Bandeirada. Voltando aqui com o segundo bloco do programa Bandeirada, né? Vou até aproveitando aqui rapidamente porque eu consegui fazer uma pessoinha que estava... Sim, o Carlos, o Thiago Monteiro é aquele, o Vagaroso. O Thiago Vagaroso da... é o Thiago Vagaroso da Costa Monteiro, né? É o Thiago Vagaroso... eu não entendo uma coisa dessa. O Gage, o Gage tem o nome de Vagaroso. E o Gage resolve se aventurar a ser piloto de autocarro. Eric, olha isso aqui que deixaram na página. Não merece um bloco, um filho da mãe desse? Por gentileza. Então vai ser bloqueado, vai fazer... Por gentileza. Daqui a pouco eu entro lá no Twitter e bloqueio esse filho da puta, vai. Muito bom, só para os cachorros aqui, né? Eu estava até... eu estava vendo aqui as pessoas, hein? Rapidamente aqui, as pessoas que estavam... Me quer? A pessoa que estava toda... Ai, eu estou falando com a Janaia! Eu estou falando com a Janaia! Eu estou falando verão... Uma amiguinha... A menina que faz os Pokémon aqui, a Lumena... Ela é fãzíssima da Janaia! Quando a Janaia chegou e mandou mensagem para ela... Ela ficou tipo... Sabe aquela... Sabe aquela... A criança que acabou de ganhar o Nintendo 64 de Natal? O Rodrigo não sabe que é isso porque ele é um ceguista de bosta? Né? Mas vamos lá! Vamos voltar aqui ao programa... Vamos voltar aqui ao programa... Vamos lá de palhaçada aqui... Vamos voltar aqui ao nosso... Ao nosso bandeirada, né? Com a nossa... Agora com emoção sobre duas rodas... Porque eu não tinha coisa melhor para falar sobre a MotoGP. MotoGP A etapa da Catalunia, né? O grande prêmio da Catalunia... Aliás, eu não entendo isso, pessoas. A MotoGP tem quatro... Quatro, quatro. A pessoa não sabe... A pessoa tem quatro, né? Quatro, quatro, né? A pessoa não sabe fazer aqui o quatro com a mão e faz bosta aqui. Tem quatro corridas na Espanha. O grande prêmio da Espanha, o grande prêmio da Catalunia, o grande prêmio da... O grande prêmio de Aragão e grande prêmio da República Valenciana. Qual o propósito disso? Não sei. Encher de espanhol, porque a Espanha está bombando. Claro, claramente. E aguarde... E aguarde porque... Já ouvi... Nego ligado à MotoGP dizendo que vem aí o grande prêmio de Navarra. Você quer ir agora ou mais tarde? Não, eu não. Você tem que inventar, né? Tá certo. O Mark & Mark já foi. Tudo bem. Assim. Tudo bem que, assim, a correira já começou com uma baixa, né? Porque o Alex Rins não... O Alex Rins não pôde correr, porque ele teve uma... Ele teve uma fratura no braço, né? É... Ele precisa, urgente, mergulhar dentro do tonel de estoque lá da Cisne. Porque, meu Deus do céu. E agora que é empreendedor do Botafogo? Tá varado, né? Isso, eu da Ponte Treta, fica a seu critério. Os dois estão na Série B mesmo? Ah, Martinho também, viu? Ah, mas o Martinho até engranar de novo é demoral. Pois é, né? Mas é o que interessa, né? É o que interessa. O bom é que a pessoa... Por sorte, alguém da pilha deu aquela carona marota. O bom é que... Eu não sei mais quem tá falando, né? E nem falei da corrida mais, né? Só que se não vão... Vamos retomar do começo aqui, né? O pessoal que a pessoa... O bom é que este apresentador aqui, que não consegue falar em português, em português ibérico, em português portugal, vem a calhar até bom porque nós tivemos mais um jovem gajo de Portugal que veio a vencer, que está a vencer mais uma etapa do Mundial de Motocelocidade. Esse que chama Miguel Oliveira, né? Que corre com o número... Eu esqueci o número do Miguel Oliveira, mas não importa. O que importa é que ele ganhou a etapa do Mundial de Motocelocidade. Oitenta e oito. Ah, eu sabia que ele ia falar... Eu sabia que ele ia dar ênfase do treinta e oito, né? Aí eu vou... Eu vou... Ô, Eric. Oi. Pela primeira vez na história, um piloto português ganha numa categoria mundial em solo espanhol. Geralmente acontece o contrário, né? Os pilotos espanhóis, principalmente de moto, vão para Portugal e ganham tudo. Mas o MotoGP não vai para Portugal desde 1719. Como se é possível? É, mas foi muito, né? É verdade. Acabou o gol. Mas teve vitória do bem-vista lá, né? Guerra dos cem anos de dor. Se bem que não teve público, ninguém ficou enchendo o saco lá. É verdade. Corrida na média. Nada muito espetacular, mas nada que desse sono. Miguel Oliveira assumiu a primeira posição logo. O Fábio Quartarado teve problemas com protetor de tórax. Achei vergonhosa a punição para ele. Ele foi parar em sexto. Não sei nem quantos pontos ele ficou depois dessa brincadeira. Não foi com 121. 121 pontos. Ele estava antes da punição. Ele tinha ficado em quarto, mas caiu para sexto. Vergonhosa, Dorna. Vergonha. O Rodrigo... Era mais fácil, Carlos. Você é de uma casa do diabo? Para te passar... Não, eu vou te passar. Acho que você vai falar exatamente o que eu vou falar agora. Se era para punir por causa da falta do protetor, que dessem bandeira preta para ele. Bota aquela bandeira preta com disco laranja e entre no box agora. Existe essa bandeira no MotoGP? Existe. É outro significado. Mas fazer o cara ficar até o fim da pista e depois punir é uma palhaçada. A Dorna está de brincadeira esse fim de semana. Então, é como o senhor advogado do diabo, a punição em si, por falta de um elemento de segurança, ok. Mas aí que tá, meu. Aí a Marra deve ter lutado até o último instante. Tipo, não, não pune não, não pune não, não pune não. Então, é aí que eu entro como advogado do diabo. Achando que a punição imposta a Fábio foi justa. Entendeu? O que? Você está protelando isso, tentando... Imagina se acontece alguma cagada e dá ruim para o Fábio com a falta desse protetor. Não, eu imagino. Eu não estou criticando a punição em si. Mas eu digo, demorou tanto para punir. Pô, então eu já via na hora, pô, tem imagem, mas imagens se caem. Mas aí que tá, você pensou, você pensou pela essa ótica que eu te disse agora? Pensei, se ele sofresse um acidente. Sim, mas é o que eu estou falando. Não foi um bagulho que foi escondido. Todo mundo viu ele andando com aquele peito de pombo dele na amostra. Pune na hora. Falei, peraí, o que aconteceu? Que porra é essa? Vem para o box agora. Ah, não vai depois, não. O Macacão abriu na hora. Tipo, não, 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 não. O dispositivo de segurança. Mandava Yamaha para os quintos dos infernos. Entrava no box imediatamente. Você lembra em Baku, quando o Hamilton estava... Aquela corrida que o Vettel bateu no Hamilton de propósito? E ficou o protetor do cockpit pulando. Box agora arrumar isso. E o Hamilton teve que entrar contra gosto. Para arrumar aquilo. Meu, faz a mesma coisa. Para mim, a Dorna vacilou feio. Não em punir. Mas em demorar para dar punição. Abriu um precedente muito perigoso. Sim, claro. Porque vai que acontece alguma coisa com o Fábio nesse entretempo. Exatamente. Um ia jogar para o outro. Porque eu fiquei torcendo na corrida inteirinha. Eu torcendo duas coisas na prova. Para o Zarco passar o Miguel Oliveira. E para o Quartarado não cair. Pelo amor de Deus, não cai. Se ele caísse, era morte. Sim. E outra coisa. Se ele cai com o peito. Dependendo de como é a queda, Eric. Tchau. Game over, amiguinho. Já era. Caraca, que troço bizarro, velho. Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Esse tipo de coisa. Assim, ainda tem... Ainda toma três segundos porque ele pegou a cara na... Nas primeiras curvas ali. Essa foi mais bizarra ainda. Essa foi mais ridícula. Não, foi três segundos. Foram seis segundos. Foram três segundos. Não, não. Foram seis segundos de punição. Por causa disso. Foi três segundos porque ele pegou... Ele cortou o caminho nas curvas 1 e 2. O caminho da volta... É ali que é a volta longa ou não sei? Isso, é ali. É ali que é a volta longa. E mais três segundos por andar com o protetor. Com o macacão aberto. Cara... Cara, é um troço assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Tipo assim, eu já achei meio bizarro. Meio que fugindo do assunto, mas sem fugir. Quando o Mark Webber, na volta da vitória. Na volta do protetor, vou dizer, correção. Na volta da aposentadoria, ele tira o capacete e dá a última volta com a cara no vento. Tipo, dana-se. Você imaginou se alguma pedrinha escapa de algum carro? Mano, imagina. Ali. Tudo bem que ele abriu distância. Ele estava sozinho. Mas, pô, hoje. Em circunstâncias... Se acontecer, o Mark estaria demitido. Eu teria que dividir o salário com mais um da cota. Pois é, cara. Assim, eu nunca vi isso na minha vida. Foi um troço assim, meio imprudente. Imprudente. Agora, Eric, é... Há dias e dias na nossa vida, né? Jack Miller estava possesso, furioso, querendo matar todo mundo. Que estava trolando ele, porque ele tinha caído. Foi conseguido as vitórias, foi um terceiro lugar, voltou de bem com a vida. Estava todo empolgado. Ele! Ele! Gente, a KTM deve estar num ódio mortal dele. Ele! Anunciou para o mundo em primeira mão que o Oliveira continua na KTM até 2023. O Jack Miller? O Jack Miller anunciou na coletiva. Mas eu não sabia que o Jack Miller era assessor de imprensa da KTM. É, eu também não. Eu sei que ele é piloto. Mas ele anunciou. Acho que na coletiva o que o Oliveira brincou com alguma coisa. Ele, ah, a vida tá boa pra você, né? Que é quantos milhões aí até 2023? Sensacional. Mano... Cara, isso, assim, isso rola processo. Isso rola processo. Seria algo parecido. Seria algo parecido como se a gente anunciasse, como se a gente estivesse anunciando antes de todo mundo, né? Que o Rodrigo, por exemplo, tá? Que o Rodrigo Matar estivesse sendo contratado pela TV Cultura antes, né? De ele anunciar. Isso, gente, dá processo. Se a KTM resolver ferrar com o Jack Miller, vai ferrar e vai ferrar com muito gosto. Vai ferrar com muito gosto, né? Mas, enfim... Ah, vamos lá. Vamos dar sequência aqui à moto de P, que teve também... Ah, eu preciso ter o pleno retorno da P. Obrigado. Teve a moto 2. Teve a vitória do Renigardi, decidido por Raul Fernandes e Xavier Vierge. Peraí aqui. Oi. Uma onomatopeia pra essa corrida da moto 2? Hum. Um troço chato. Mais chato que dançar a valsa com a irmã. Depende. Depende, irmã de quem? Como é que é? Eu danço... Eu, por exemplo, danço o valsa com a irmã do... Com a irmã do Serginho, com a irmã do Carlinho, com a irmã do seu Zé, com a irmã da Geni, com a irmã da Jane, entendeu? Eu danço o valsa com a irmã desse porra. Eu não sou porcaria nenhuma. Eu sou um bloco de tijolos, danço a valsa melhor do que eu. Moto 3, Sérgio Garcia venceu. Olha, pausa. Eu não tô vendo aqui o nome do Pedro Acosta na... Em coisa nenhuma aqui. Cadê ele? Ah, apareceu. Posição... Muito bom. Tá liderando o campeão? Tá liderando bem o campeão. Lógico. Ele tá com duas provas de vantagem. Então, volta pra cá. As Moto 3 tem a vitória de Sérgio Garcia, seguido por Jeremy Alcoba e Denison... Erick. Oi. Melhor resultado do Jeremy Alcoba. Primeiro pódio do Denison Jew. E Sérgio Garcia, ela rouba em décimo sétimo pra vencer a prova. Aí é vantagem. É, 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 eu não entendo... Ah, tá. É porque o cara bota Denison Jew e o nome dele é Khan. Eu não entendo isso. Não, que Khan? O Khan tá correndo na Superbike. Cara, eu não entendo isso. Ih, caraca. Então, os caras tão... Caraca, o... Olha, olha que bizarro. A Wikipédia tá zoando aqui. Claro que a Wikipédia tá zoando. Caraca, a Wikipédia, eu vou contar rapidamente, gente. A Wikipédia tá redirecionando a página do Denis pro Khan. Caraca, velho. Que bizarro. Você clica, você... Aí você tenta voltar e... Ah, volta pra cá. São dois diferentes. Quem fez isso tem... Por que eu ficar quieto? É, deixa quieto. Tente também a Matuê. Matuê, vitória do Mikel Pons, seguido por Dominique Agueter e Jordi Torres fechando o... É Mikel Pons, com o quê? É de forno. E Jordi Torres fechando o pódio. O do... Enquanto o nosso amigo, o meu xará, Eric... Se bem que ele é meu xará, porque o André é só com C. Então, não é meu xará, quero que dança. Eric Granado. Não sei o que o Carlos vai falar. Mas nessa eu tenho que falar da Dorna. Que palhaçada naquele grid. A moto do Eric pifou. Ele foi retirado. O monte começou a pifar. Desligar, dar tilt, na legada. Aí os que pifaram depois ficaram no grid. O Eric não pôde voltar pro grid. Ah, que palhaçada é essa? Aí daqui a pouco vão estar falando... Aí a Dorna é... A Dorna é comunista. Vamos falar, quer ver. Lixo de cão bonita é pesado com sucesso. Se é pra todos, por que você sobrou pro Eric? Eu não entendi isso. Aí não. E o pior é vira um diretor. Não, volta lá pro grid. Todo mundo deu problema, a gente vai voltar do zero. Ele tá voltando com a moto. Aí vira um outro gordinho lá. Aquele lá tá rechonchudo, viu? Não, volta lá que você foi punido. Por culpa tua que os outros. Eu sei lá. Depois alguém foi falar que não, desligou por causa do atraso. Não, foi um rolo danado. Eu sei que o Eric tava furioso quando ele teve que largar. Saiu na primeira volta, sete segundos. Teve que descontar esse povo. Tava em décimo. Aí caiu. Naquela tensão, tendo que acelerar muito mais. Ele que é conhecido por querer pegar a moto e já voltar com tudo. Largou a moto de cantos chorando. Começou a entrar em prantos, as câmeras pegando. Foi o maior veneno que ele ficou. Até eu ficaria, Eric. Não, aí como diria aquela pirralhinha do Chubo Restart, tinha uma baita foto de sacanagem. Ah, claro. Maria Herrera também correu, ficando na décima primeira posição. Enquanto o Eric coleciona mais um pomposo DNF para o seu. Até que os DNF dele é difícil de ter. Como eu te falei, ele cai, ele já pega a moto e volta correndo. Até se arriscando a tomar choque, dificilmente ele tem um DNF. Bom, ano passado teve dois. É. Ano passado eu sei que teve dois, porque ele... Na mesma corrida caiu duas vezes. Pois é, né? Acontece. Então, rapidamente. Classificação entrando esses memes todos aqui. Ah, a classificação da moto GP. Fábio Quartararo, 121. Johan Zarco, 101. Francisco Banaia, 88 pontos. Oi? Não, ele não está com 121. 115! 115! Esquecido por zero. 115, 115. Obrigado, boa noite. Moto 2, Gemi Gardner, 139. Raul Fernandes, 128. Marco Bezek, 101 pontos. Moto 3, Pedro Acosta, 120. Há uma distância bem larga. Assim como a barriga do seu Rodrigo Vilela, que já que o Sérgio Garcia vem com apenas 81 pontos, são, salvo engano, 39 de vantagem. Né? E o Raul Maziá, com 72 pontos, fecha o top 3 da Moto 3. Nossa, que bizarro. Moto E. Alessandro Zacconi, 54 pontos. Dominique Aguiter, 53. Jorginho Torres, 43. Cadê o Granado? Granado está ali no banheiro, ali junto com o Sabonete. O Sabonete e o Granado tem o tal Granado. Tem o Eric Granado na sexta posição com 28 pontos. Tem a Maria Herrera na nona posição com 18 pontos. Tem a próxima etapa das motos 1, 2 e 3 em saque sem ringue no dia 20 de junho, também conhecido com o MEI 6, e tem a próxima etapa da Moto E, que salvo muito engano... É a segunda prova da Áustria. Exatamente, não. Sim. Holanda, filho. A primeira é o GP da Estira, que vai substituir a corrida que ficou pendente. O Granado da Holanda, campeão. Não, não, não. É, tem Assem antes. Verdade. Dia 27, 27. O Granado da Holanda no dia 27. E quem tem... Ó, correção. Na final dos países, vai. Com o Moto 1, 2, 3, Z e... Acabei. Vamos para o próximo assunto. Vamos para o próximo assunto. Pode puxar a vinheta, produção. Muito obrigado. Panasca! Panasca! Agora sim. Entendi. É só a voz tinha pifado. Ah, claro. É emoção, porque a Hendrick ganhou a quarta corrida seguida, né? Olha, eu... Quem para a Hendrick, Eric Von Draxler? Quem para a Hendrick? Cara, não sou eu. Não sou eu. Não sou eu, porque se eu estivesse lá, eu estaria... Eu estaria muito bem na minha vida. Mas quem estará ganhando a terceira... A terceira... Agora sim, eu fiz o número 5 para a morte. A terceira corrida... Nesta temporada. E tomando uma taça de vinho no traféu, né? O rapaz do carro número 5 que está dando a volta por cima, né? Vencendo a terceira corrida no ano. Gente, eu posso contar uma historinha sobre a Hendrick? Vai. Acho que eu me arrependo. Dias atrás, a voz xarifada da Hendrick. Chad, Chad, a gente já viu aqui atrás, aqui no meio dos carros destruídos, que ia para a casa do Bay of Honor, um notebook aqui, cheio de pôr, escrito CK. Você sabe me dizer se eu posso jogar fora? Dá isso aqui, pelo amor de Deus! E tudo... De Mr. Hendrick. É de boa noite. Tá, né? Alguém entendeu o que ele falou? Não, né? Eu não entendi bosta nenhuma, mas, claro... Eu conheço a história do notebook. Coincidência ou não, ninguém para a Hendrick depois da história do notebook. Não, eu sinceramente, sei lá. Eu sinceramente, sei lá. Eu só sei... Você acha que não há... Com certeza. Cara... Antes que eu fiz essa historinha. Cara, mas enfim. Mais uma vassourada. Vassourada. Sabe o que é vassourada? Não estou falando de você pegar e... No caso, não estou pegando de você pegar e varrer a calçada, não. E varrer com a vassoura. Não varrer com a... Não, pegar a vassourinha, varrer a tua calçada. Não, é você pegar a vassoura, o cabo da vassoura com o cabo, E dar no quimbo de todo mundo da concorrência. Arrebentar o cerebelo de cada um. Tipo o Comichão e Coçadinha, sabe? Comichão e Coçadinha. É o Caio Larson arregaçando a concorrência. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso. Caio Larson vencendo duas seguidas, primeira vez na carreira dele. Terceira corrida no ano. Começa a despontar como um grande favorito para o campeonato. Talvez por causa do carro. Ó. Por que não? Mas ele é um grande jogo. Estamos falando da equipe mais vitoriosa da história da Nascar. Que botou a vitória no 2-9-6-7. Uma boa pergunta. Eu sei que eles já abriram duas. Esta é a vitória número 270, Eric. 2-6-9 foi quando venceu a chora de 600. E agora 270. 270. Ou seja, já começa a aumentar a distância. Mas... E aí? O que falar da Toyota 6, Mato 350? Que finalmente Joe Logano apareceu para a vida. Estava sumido depois de algumas etapas, né? Ganhou em Bristol Dutch. Tirou férias da Nascar. Até que alguém avisou para ele que, olha, provavelmente tenhamos mais de 16 vencedores. Então você, por favor, começa a acelerar essa bodega aí. Porque senão você corre o risco de ficar fora. Aí ele começou a acelerar um pouquinho. Resolveu aparecer. Ele e Kyle Busch tentaram desafiar a Hendrick. Sem muito sucesso, mas desafiaram. Foram lá, quarto e quinto para eles. Martin Truex Jr. foi bem também. Estavam algumas provas sumidas também. Esse pode deitar na vantagem. Já ganhou mais de uma corrida. Está feliz da vida. Está classificado para as oitavas de final. Então agora, para ele, é tudo festa. Agora, outro destaque que eu posso mencionar aqui... Nunca imaginei que eu possa falar isso. Dois, aliás. Dois. Buxão E Chastain Buxão largando de... Buxão largando de trigésimo Chegando em sexto Chastain largando de vigésimo nono Chegando em sétimo Eric Oi Carlos pode dizer isso também, mas quem imaginaria Ver os dois carros da Ganassi no top 10? Eu posso colocar uma ressalva? Pode Se falar que apostou nos dois, eu vou tirar do programa que é mentira Não Produção, olha só Se ele falar isso, você quica ele Não, ele não vai falar mais Fala, Carlos Não, mas... A manobra do Chastain ali Uma das amarelas A Nascar passou pano, né? Não viu Pano Foi uma enceradeira completa ali Podia meter uma puniçãozinha bem barota Era pro Chastain Puniçãozinha Volta pro fundo do grid Gride, amiguinho Que Eric, não sei se você viu, mas No fim da prova Teve um enrosco ali no hairpin E o Chastain viu o mundo do lado Viu todo mundo passando pela frente dele E o que ele fez Acelerou Pegou E cortou a pista de forma Absurda E os comissários tipo Ah, beleza Nada demais Segue o jogo Legal Que legal Cara, sabe o que? Sabe quem deu Sabe quem eu senti dó no final? Hum Que cara Ali Os acidentes à volta Ele escapava Ele escapava Ele driblava Ao melhor estilo Nick Lauda Contra a morte Pra no final Terminar em vigésimo oitavo Ganhou o McDowell? Na última amarela Isso Na última amarela McDowell tava em P7 Largando em P7 Cara, o McDowell vai conseguir Se classificar pras oitavas de final Na Bacia das almas Não Muito na bacia Quer dizer, mais ou menos Porque tipo Não A questão não é mais a pontuação Porque ele venceu a corrida A questão é torcer pra todo mundo Só que o povo que não venceu Não demonstra Que vai conseguir vencer Kevin Harvey Que não andou nada de novo E o resto da Haas não conta Vexatória Temporada da Haas Danny Hamlin Pelo andar da carruagem Não tá se preocupando muito Por enquanto Que ele por pontuação Vai passar Se ele terminar em primeiro Mesmo que ele não ganhe Ele tem a vaguinha dele Campeão da temporada regular Passa O resto é resto Só pra vocês entenderem A classificação aqui Entenderem a situação Vamos lá Os primeiros Os 100% classificados Vamos lá Vamos lá Nós temos Nós temos Kyle Larson com 3 vitórias Pro X-Junior com 3 vitórias Alex Polman com 2 vitórias Esses estão garantidos Com certeza Alton quantas correrias A gente acaba batendo Pra X-Junior com 10 E duas em misto Duas em misto Não Três 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 Elkhart Lake Ah é Elkhart Lake Watson Glen E Indianapolis Isso Isso Aí você tem Chase Elliott William Byron Logano Kyle Busch Ryan Blaney Kezel Loves Christopher Bell Michael McDowell Classificando por vitórias Uma vitória por enquanto Porque ela tem Salvo engano Quantas vagas ainda Deixa eu verificar Cinco vagas Um ponto Três Quatro Cinco Quer dizer Quatro né Uma é do Do Heming É Quatro É Vamos lá Quatro vagas ainda Então o Heming tinha B Aí você tem O Heming Com 664 Heming Com 664 Quatro Zé Zé Má Dois Ponto A Nascar Vai virar Coisa do Demônio Porque A Nascar Tá virando Categoria do Satanásis Lucifer Né Porque o Lucifer Tá dominando O mundo Né Mas vamos lá O Heming Com 664 Ele só vai Passar Porque vai ser Que a sua temporada Irregular Um desastre Um desastre Kevin É o Chris É o Chris Bush É o último Que passa Com pontos Com 3 Novin O Matt Benedetto Aparece Com 3 31 São 60 pontos De distância Já pra linha de cortes Pra linha de cortes E aí você vem Olha só Os nomes Que não estão passando Matt Benedetto Kurt Busch Por que não Rocha Sten Bamba Wallace Começa Começa A dar A dar A impressão De que tá sendo Um piloto muito Superestimado A meu ver Reza a lenda Que a Reza a lenda Que a Que a 23XI Vai botar um segundo carro No ano que vem Vai puxar o Kurt Busch A batata do Bamba Wallace Começar a assar Cara Sinceramente Opinião minha O Bamba Wallace Começa a se mostrar Um piloto Mostrar que é um piloto Muito Superestimado Vamos dizer assim Ele é muito A palavra Mais Sentido em inglês É Overhater Quer dizer Ele é menos Do que se fala Se fala muito dele Mas ele não é Isso tudo Não é isso tudo Pode colocar os 3 A raça É bem mediático Desses 3 Que tão Boiando O Almirola Chase Brisco Tudo bem O Brisco Tá estreando Mas eu podia Dar uma acelerada Cole Cussell Tá sendo um vexame Mas acho que mais Porque a raça Tá sendo um vexame Não Deixa que Rapidamente Rapidamente Falando Da Rapidamente falando Da Xfinity Que não foi isso não Foi em Mídio Raio Com A vitória de AJ Almendig E a seguir E a seguir Com o Justin Henry Que tá aí Fechando o Pódio Né Da Da corrida Não tem pódio A gente já sabe Desse Mas a gente Falou Seu Deus E Dana E era pro paludo Tá aí Nesse top 3 Né Acontece Acontece Mas fez uma corridaça Elogiadíssimo Por todo o corpo Da JR Quem sabe Não pinta uma vaguinha Pra ele ter grão Em 2022 Seria muito merecido Eric Não Com certeza Com certeza Já passou da hora Já E claro A NASCAR volta Na próxima semana Realmente Né Com As três categorias A Cut A Xfinity E a Flex Series Fechamos Eu fechei Não sei se o Carlos Quer falar alguma coisa Do paludo E detalhe Fim de semana que vem All Star Race Sim É É Resumindo Exato Então essa corrida Não vale nada Né É O All Star Race É no Texas Eu tinha esquecido Já Não tem diferença nenhuma Pra mim Mas tudo bem Não Normal Normal Acontece É o seguinte Fechamos por enquanto Fechamos por enquanto Vamos Vamos ali tomar Vamos ali tomar Um goró rapidinho Daqui a pouco a gente volta Com mais Informação aqui No Bandeirada Daqui a pouco a gente volta É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso?